Pelo sol da manhã Obrigado, obrigado, obrigado Jesus Obrigado Jesus Pelo amor que não morre Pela nova aliança Que foi feita na cruz Pela fé e esperança Pela vida eterna Obrigado, obrigado Jesus Pelo ar que respiro Obrigado Jesus Pelo pão que alimenta Obrigado Jesus E pela chuva Pela chuva que cai Sobre a terra Obrigado Jesus Obrigado Jesus Pelo amor que não morre Pelo amor que aliança Que foi feita na cruz Pela fé e esperança Pela vida eterna Obrigado Senhor Obrigado Jesus Obrigado Jesus Pelo amor que não morre Pela nova aliança Que foi feita na cruz Pela fé e esperança Pela vida eterna Pela vida eterna Pela vida eterna Obrigado 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 Jesus Obrigado Senhor Nós te loucura Nós te loucura Aleluia 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 Oh Pela vida eterna Obrigado, Senhor Obrigado, Jesus Obrigado, Obrigado Obrigado, Jesus Pelo amor que não morre Pela nova aliança Que foi feita na cruz E pela fé que é ser Pela vida eterna Obrigado Obrigado, Jesus Obrigado Aleluia Obrigado, Jesus Obrigado, Senhor Nós dignos de louvor Aleluia Aleluia Obrigado, Deus Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Obrigado Obrigado, Jesus